Bom dia, bom dia pra você que acordou no domingo, super descansada, né? E super motivada a trabalhar no domingão, ó, carreta prontinha E por sinal que eu posto o forro, eu ia carregar um farelo, agora não vou carregar um farelo E agora vai ficar o forro ali, então não vou tirar Moçada, ótimo domingo, fiquei ancorada aqui no posto É, porque o carregamento, né? Eu peguei a ordem na sexta, já tinha passado o horário E o carregamento só na segunda-feira, sábado e domingo não teve embarque É, vamos dar um chego ali no Chapadão do Sul, carregar pro... Tá descendo? Vamos descer lá pro lado dos Catarina Lá pro lado de Ituba, é isso aí Domingão!